Fala galera do YouTube, estamos de volta com mais um vídeo No início desse vídeo pessoal, eu quero logo começar dizendo o seguinte Um abraço especial para nosso amigo Marcos Valdetário de Brasília Nosso amigo Romenic também, aquele salve E nosso amigo Marcão Motos, toda essa galera aí, aquele salve, aquele abraço especial Pessoal, temos aqui em nosso canal, amigos borracheiros, amigos mecânicos, serralheiros E também tem um inventor, né, tem aquele cara que quer dobrar o metalom e não está sabendo como Quem vai mostrar isso para vocês é o nosso amigo Ginaldo, lá da capital paraibana Que é um cara show de bola e ele está fazendo a carrocinha do gás E eu não poderia deixar de mostrar isso para vocês, tá bom meus amigos? Acompanhe o vídeo do nosso amigo Ginaldo, fala Ginaldo! Olha, peraí Não, peraí Não, peraí Não, peraí Beleza aqui, ó Virando aqui nessa viradeira caseira aqui, ó Olha como é que fica aí, ó Beleza? O grau e aí só pode jogar não veio tirando aí como atirar vou botar outra peça para vocês verem também como é o sistema do começo aí ela tem que ficar assim essa curva aqui ó beleza olha só o metal como é que fica aqui eu vejo aqui ó o que eu quero aqui é o que eu vou marcar aqui tem que ser bem alinhado zinho aqui ó tá vendo aí ó como é que tá a curva tudo de boa primeira sem moça sem nada e é para botar nesse reboco aqui ó vou mostrar aqui será como é que vai ficar ó aqui vai pegar aqui ó ó passeando aqui ó vai ser duas peças uma aqui ó ó e a outra que é uma guiada pela outra aqui ó tô de bola beleza o reboco aqui ó a brincada aqui na serralharia do olívio olha o soldador aí o fio irmão da caracinha do gás olha aí ganhando forma muito bom vai ficar show e é isso aí pessoal gostaram aí? gostaram da dobra do metalom? exatamente pode ser uma forma simples mas é prática dobrar o metalom tudo nós sabemos não é nada fácil né pessoal e é isso aí vamos para frente que é atrás vigente é